Fica ligado, não sai desse vídeo até saber o que eu vou te contar aqui, essa nova informação muito importante porque saiu uma nova atualização para o Xbox que você precisa ficar ligado tanto para o Xbox One quanto o Xbox Series X e S e essas atualizações que já estão disponíveis são para todo mundo, tá? Então, se você não atualizou ainda ou não atualizou o seu console automaticamente ele logo logo vai atualizar. Então, vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo aqui no seu canal Só Xbox onde você encontra tudo sobre Xbox todos os dias e é claro, né? Se atualiza sempre, falando de atualização, se atualiza sempre aqui no canal e para isso você deve deixar o like no vídeo, gostei é muito importante se não curtiu o conteúdo lá no final do vídeo, tira o like, não tem problema nenhum mas deixa o gostei, deixa o like agora, se inscreve aqui no canal para nunca perder nada e ativa o sininho, ativa mesmo você já sendo inscrito aqui no canal verifica aqui o botãozinho de inscrição se já é inscrito mesmo e verifica se está ali com todas as notificações no sininho senão você não recebe os próximos vídeos importantes aqui do Só Xbox Bora então? Eu já estou aqui no meu Xbox Series X, na interface inicial dele para mostrar para vocês tudo mesmo começando com o mais básico que não é muito importante mas de repente você quer saber depois vamos para a coisa mais importante começando aqui, eles avisaram que vai aparecer aqui embaixo agora daqui a um tempo, para algumas pessoas a parte de eventos do Xbox, eventos de jogos que estão acontecendo e outras atualizações, como aqui tem atualizações de amigos e da comunidade beleza, outra coisa é que lá na loja do Xbox aqui na Xbox Store, na loja onde você navega para comprar jogos, para ver ofertas vai aparecer aqui uma sessão apenas de aplicativos de esportes ou de jogos de esportes que ainda não está liberado isso vai liberar primeiro nos Estados Unidos aplicativos para você ver o seu futebol lá no caso futebol americano e muito mais beleza? isso é o mínimo, isso é bem de boa, é bem tranquilo outra coisa que eu quero mostrar para vocês é que está mudando já para os insiders algumas telas aqui do Xbox começando com a tela onde aparecem os seus jogos instalados se você for ver aqui na parte de meus jogos e aplicativos em ver tudo, temos a parte de gerenciar temos a parte de biblioteca e temos a parte aqui onde conseguimos ver a instalação a fila de instalação você está vendo ali que a minha fila agora tem uma segunda linha isso mesmo, vai mudar, vai ter mais linhas na fila aqui está até meio bugado, eles colocaram um bloco de baixo em cima do outro aqui tem o último jogo que eu já instalei aí o Mortal Kombat 1 que atualizou Street Fighter 6 que atualizou aqui o FIFA 24 que é o UFC 24 e agora temos a segunda linha que já aparece ali o KOF 15 que teve uma atualização recente então vai ser maior essa tela aqui para ver mais jogos que foram recentemente instalados ou atualizados mas agora vamos para o mais importante mais importante mesmo então fica ligado a Microsoft acabou de alterar uma coisa muito que muita gente usa aqui no Xbox que é relacionada a captura de imagens e clipes de jogos que você faz ali jogou, tem uma imagem legal, tirou uma foto massa no jogo, no modo foto que seja, uma luta boa no Mortal Kombat, no Street uma partida legal no Fortnite ou em outro jogo de tiro você faz ali aqueles seus clipes de 30 segundos, de 15, de 1 minuto que seja, e eles ficam armazenados no seu console e vão sendo armazenados também na rede Xbox anteriormente, até essa nova atualização eles ficavam ali até acabar o seu limite e ficavam ali para sempre agora isso acabou aqui dentro do aplicativo de capturas do Xbox que todo mundo tem no seu Xbox por padrão nós podemos gerenciar e ver os nossos últimos clipes que estão na rede Xbox ou podemos mudar para ver o que está no console também o que está na rede Xbox que você deixou ali na rede Xbox você vai ter ali por no máximo 90 dias depois a Microsoft vai avisar em cada clip se está expirando o tempo que você vai perder esse clipe ou essa imagem você vai perder isso aí esse arquivo então, agora tem outra opção que é até bem legal que é pegar esse arquivo que você tem aqui essa sua captura e mandar para o OneDrive que é o aplicativo estilo o Drive lá da Google é o Google Drive, né? é a mesma coisa é um aplicativo de nuvem onde você envia tem o armazenamento lá disponível não sei o seu o meu, eu acho que é é um Tera que eu pago lá para ter mais e está bem de boa mas geralmente é um espaço bem legal que cabe bastante coisa e você pode mandar para lá e olha que legal aqui no próprio aplicativo Capturas você indo em gerenciar você pode ir em cada clipe que está na rede Xbox e ele vai bem rápido para o seu OneDrive e eu vou te mostrar como que você visualiza isso lá no OneDrive no computador e dá para ver também no aplicativo de celular que é bem de boa aqui eu tenho aqui um clipe do Lies of P eu tenho outros clipes aqui de Lies of P Mortal Kombat 11 vamos por exemplo pegar esse clipe aqui Mortal Kombat 1 não é o 11, né? pegar o clipe aqui do Mortal Kombat 1 esse aqui e eu quero agora ele já está na rede Xbox ele vai expirar ele está 5 dias aqui mas tudo bem ele vai expirar aqui aparece 5 dias o tempo que ele está dá para ver também isso aí é bem de boa mas eu quero mandar lá para garantir antes que eu esqueça você vem aqui do lado e coloca é 1 por 1 não dá para fazer de vários ao mesmo tempo, tá? carregar no OneDrive aí você aperta o botão carregar aí você vem aqui ó carregar essa captura no OneDrive carregar ok essa captura vai ser carregada para o OneDrive e agora apareceu um QR Code bem legal aqui se você apontar a câmera do seu celular e ler e entrar no link você vai direto para a loja do seu celular e vai baixar o OneDrive aí para você no seu celular para você gerenciar suas capturas no próprio celular geralmente no celular tem um aplicativo de edição legal dá para editar dá para fazer brincadeira então isso é muito legal para várias pessoas ou no computador como eu vou mostrar agora eu vou mostrar a pasta do OneDrive onde ficam esses arquivos que você envia, tá? você selecionando um ou dois arquivos dá para fazer agora antes não dava agora mudou dá para fazer com mais arquivos selecionei vários arquivos ou posso selecionar todos eles ao mesmo tempo não tem problema nenhum eu selecionei aqui desmarcar tudo ou selecionar tudo tudo no OneDrive ao mesmo tempo dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem problema nenhum e é muito fácil carregou no OneDrive agora você vai ver comigo onde que ele fica no OneDrive vem ok, eu estou aqui no meu aplicativo OneDrive aberto no computador no site que é onedrive.live.com você tem que conectar na sua mesma conta Xbox a mesma conta Microsoft que você usa no Xbox e-mail e senha tranquilo vai entrar aqui eu tenho várias pastas criadas mas quem é novo aqui vai ter pouca coisa a pasta onde ficam os arquivos de gameplay os clipes e screenshots de jogos vão ficar aqui na pasta vídeos está aqui vídeos e dentro dela tem a pasta Xbox Game DVR eu tenho 12 arquivos que eu mandei para cá até entrei em um aqui agora que é do Dark Souls 3 sem querer beleza vou sair aqui não quero ele não quero ele opa dá para botar a tela toda? dá para botar mas eu não quero eu quero voltar vou mostrar para vocês aqui eu tenho vários arquivos aqui alguns que eu mandei ainda estão upando depois aparecem aqui o último que eu fiz ainda há pouco antes de gravar o vídeo para testar foi esse aqui do Lies of Pi já ficou aqui dá para assistir os vídeos pelo aplicativo e dá para baixar tanto no computador quanto no celular também sem problema nenhum voltou aqui clicou aqui na bolinha aqui em cima selecionou vem aqui em cima e manda fazer o download baixar e é bem de boa você baixa qualquer clipe aí então garanta que você não perca nada verifica aí de vez em quando porque essa atualização já está valendo esses termos já mudaram e você pode sim perder as suas capturas caso você não faça esse backup beleza? então fica ligado aí o que você achou dessa atualização dessa mudança aí do tempo que as capturas ficam antes não tinha tempo era só o espaço que você tinha na nuvem agora não agora a rede Xbox não é mais limitada por espaço e sim por tempo de armazenamento claro que continua tendo espaço você vai encher o espaço ali se colocar muita coisa e você vai apagando ou upando ou colocando no OneDrive ou baixando sem problema nenhum e você vai ter mais espaço vai colocando mais coisa mas agora não agora tem o lance também do tempo fica muito ligado e deu tempo já de você deixar o like no vídeo também então deixa o gostei no vídeo se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade do Xbox e nenhum aviso importante como esse e é muito importante a sua presença nos vídeos aqui do canal até o final muito obrigado por ter ficado até aqui comigo já adicionou a Xbox valeu demais e tchau pessoal wir na 그리고 em 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 Tchau.